Os tipos de notícias ruins são várias as formas de manter a saúde mental. Muita gente tem encontrado afago e companhia nos animais de estimação. Pois é, e até o número de adoções até cresceu desde que começou a quarentena. O período de isolamento social tem se mostrado um ótimo momento para a adoção de cães e gatos. A ONG Amigos de São Francisco viu a busca por animais duplicar. A gente teve um recorde de adoções, foram 42 animais adotados no mês de abril. E a gente está muito feliz, né? Porque se tem tantas notícias tristes acontecendo no mundo nesse momento, essa é uma que merece ser muito comemorada. O casal, Ana Scheide e Cristiano dos Santos, não planejavam adotar. Mas se apaixonaram pela foto de tufão que veio em boa hora. Eu acabei de perder minha mãe, eu não estava perto dela, ela morava em Belém. E o tufão estava perto de mim quando eu recebi a notícia. Com os donos mais em casa, o animal tem mais tempo de atenção para se adaptar ao novo ambiente. Ela era um caso especial da ONG. Ela tinha muito medo de carinho, muito medo de pessoa, ela tinha medo de coleira. Essa adaptação, nesse período de pandemia, foi essencial para ela conseguir aprender muito mais rápido as regras da casa. Por exemplo, levaram somente três dias para conseguir ensinar o local que ela faz xixi e cocô. A Prefeitura de São Paulo também facilitou o processo de adoção de cães e gatos durante o período de isolamento. Dá para solicitar o serviço pelo portal SP156 e só sair de casa para buscar o animal. Vale a pena lembrar que a adoção é para a vida toda e tem que ser realizada com muita consciência. Então o animalzinho precisa caber na sua vida, mesmo quando a sua vida voltar, as suas saídas ao normal, a sua ida ao trabalho normal. Logo que você voltar a trabalhar, trace uma rotina boa e que você consiga cumprir com horários de passeio, horários de brincadeira e horários de treinamento.